Música 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 Mas por que tanta demora? Onde está essa garota? Tenho certeza que estamos esperando a Esther em vão Por que você está falando isso? Porque a essa hora ela deve estar recebendo a notícia que será a rainha da Pérsia Impossível Arbona Bom dia Bom dia, Gai O rei, ele solicitou que os aposentos da rainha sejam preparados Por favor, Gai Peça aos camareiros que realizem essa tarefa imediatamente Claro, pode deixar Ué O que aconteceu com o Sarsgas? Vai saber Bom Pode ir na frente que eu mando os camareiros em seguida Assim Música 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 O rei Xerxes não é bobo, Mãe La Rê Ele não precisava de outra amestres em sua vida Minha rainha Minha rainha O que significa isso? Perdão, minha rainha Mas é urgente O rei mandou os servos virem arrumar os aposentos O que? Os servos virem arrumar os... Sim Maldição Vem, 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 vem Senhora Mestres O que você está fazendo aqui? Você pode me explicar isso, Sarsgas? Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? O soberano vai saber imediatamente que a senhora está desrespeitando um decreto real Não, Arbona, por favor Não coloque os Xerxes ainda mais contra mim A senhora quem está fazendo isso, tratando as palavras do rei, como se não tivessem o menor valor Senti falta de Susan Do meu marido, vocês vão me julgar por isso também? Seus sentimentos não anulam o decreto Está bem, Arbona Está bem Eu já estou indo Não precisa aborrecer o rei por conta desse assunto Eu preciso que seja rápido mesmo Porque estamos preparando esse aposento para a nova rainha Eu fico muito feliz pelo rei Trago as minhas coisas até minha carruagem Vou esperar fora do palácio Eu... É melhor que você saia daqui, agora E não volte mais Ande, vá Aproveite Leve todas as coisas dela de uma vez É isso Meu irmão Meu irmão, me ajude aqui Ora Ora, ora, ora Veja Eis aqui o segredo do poder da rainha bonita Pelo visto não funcionou como ela gostaria Meu irmão Meu irmão É uma tragédia É uma tragédia O que você é um bala de uma vez O que você sabe que não me deixou aqui O que você vai fazer? O que você é um bala de uma vez E não me deixou aqui É uma tragédia O que você tem um bala de uma vez E não me deixou aqui O que você tem um bala de uma vez Linda, linda e pacífica. Exatamente o que eu suspeito que você vai fazer da minha vida a partir de agora. Eu achei que eu não fosse mais viver hoje durante o dia. Pois é, mas eu não resisti. O que foi? Nada. Sabe nadar? Não. Eu posso te ensinar. Não. Eu tenho medo. Medo mesmo comigo, do seu lado? Sim, eu nunca... Não, por favor. Está bem, está bem. E cadê a sua coroa? Eu preciso da sempre? É verdade. O que você está fazendo? Tirando tudo que você não precisa. Parece aqui em você. O que é isso que você faz comigo em tão pouco tempo? O mesmo que você faz comigo. Meu rei. É choca... É choca... É choca... Tá.. Está aqui O que você me pediu Você está ficando bom nisso E o que você quer que eu faça agora? Convoque todos em Persepolis Convoque todos em Persepolis